a minha senhora eu quero te explicar agora o segredo de como tratar as rugas ao redor dos lábios os famosos códigos de barra e eu falei a minha senhora porque isso não costuma dar em homem para começar essas ruas são características de mulheres por uma questão anatômica pela forma como a gente tem os pelos ea barba que são mais fundo que dão suporte homem não costuma ter código de barra mas mulher infelizmente além da celulite tem essa porcaria código de barras e às vezes eu comece começa isso em pessoas muito jovens e deve ser tratado de uma maneira vigorosa o quanto antes possível são ruguinhas que aparecem de tanto que você dorme muitas vezes assim de lado amassando ela começa com uma ruga do travesseiro que a gente chama aqui embaixo e você tem que prestar muita atenção faça esse movimento no espelho várias vezes faz forte um beijinho um biquinho e veja se já tem pequenas indentações já está começando a formar linhas ao redor do lábio se tiver começando não espera corre para o seu dermatologista a gente aborda isso de uma série de maneiras quanto antes você começar a tratar muito melhor vai ser a evolução o prognóstico isso vai ter um grande impacto no seu lábio no futuro porque ele vai perdendo substância não é só por causa do deitar e dormir amassado mas é também do movimento repetido de fumar de falar de beijar e mulher gosta de conversar brincadeiras à parte isso deve ser tratado quanto antes possível como a gente trata as rugas ao redor do lábio para começar nós vamos dividir o tratamento em paciente jovem de paciente de mais de 50 60 ou 70 anos que é muito diferente se você já tem uma fratura dérmica se já quebrou a superfície da sua pele ela já tem uma linha aqui mesmo quando você estica e puxa quando você solta ela volta é mais difícil e o tratamento é combinado pacientes mais velhos a gente aborda de uma forma múltipla a gente pode utilizar lasers fortes agressivos fracionados de co2 herbe ou lasers fracionados não ablativos primeira forma a gente faz filhos moderados ou severos com ata fenol ou outras substâncias que eu não vou enumerar aqui para não te confundir você pode fazer plasma com muito cuidado você pode também fazer tratamentos com microagulhamento ou dermapena mas sempre no paciente idoso mais maduro ou jovem a gente tem que colocar suporte eu preciso parar um pouco o excesso de dobra de movimentação da pele colocando micro doses de preenchimento a técnica de fazer preenchimento no lábio superior e inferior para tratar código de barras e dobra do lábio não tem nada a ver com preenchimento de lábio que você pode ficar com lábio mais carnudo mais gostoso mais bonito mais sexy ou o que nem uma salsicha que é o lado mal feito que tem muito por aí preenchimento é diferente para o código de barras tudo bem a técnica é bem específica e a gente utiliza uma agulha fina tem uma inclinação específica como a gente entra o bisel da agulha se é para cima ou se é para baixo e qual é o tipo de ácido hialurônico em micro doses as linhas que a gente vai colocar para segurar e dar suporte nisso é como se eu tivesse engomando uma roupa para ela não amassar para ela não dobrar e colocando isso aqui tem um efeito de muito tempo dura anos e às vezes precisa de um retoque zinho um dois três cinco anos depois eu vejo muitas pacientes que entram no consultório com 35 ou 40 anos estão conversando comigo já tem essas dobras por favor não espere para tratar e se você já tem mais 50 anos e ela já estão aí pode ser necessária mais do que uma sessão quanto antes você começa mais fácil mais barato quanto mais tarde igual reforma de um apartamento quanto mais caído tá mas eu preciso gastar para reformar se é um quarto se são vários quartos às vezes eu tenho que tratar só a moldura para que ele fique lindo outras vezes eu preciso tratar um pouquinho do desenho interno e colocar micro gotas no lábio para ele ficar bastante levemente muito discretamente mais canudo como ele era antigamente mas o código de barras deve ser tratado quanto antes e quanto mais intensamente melhor eu só não vou detalhar a técnica aqui porque tem muito chupim que não é nem médico que fica vendo esses vídeos para depois resolver fazer e é uma área que fica roxa que pode ficar enxado pode ficar com bolas pode ficar estranho então não vai fazer se você não sabe fazer procura alguém que tem experiência e que sabe fazer então falamos sobre as idades sobre as unguinhas o travesseiro é ultrassom microfocado eu esqueci de falar nos tratamentos laser skin booster plasma peelings atofenol estuda esse vídeo talvez mais de uma vez para entender em detalhes a forma como a gente aborda isso se você é de são paulo se você vai vir para cá e tiver interesse em procurar uma clínica que tem bastante experiência manda uma mensagem no whatsapp que está aqui embaixo no corpo aqui do vídeo dentro do site você vai ter mais informações aqui do lado agora vão começar aparecer alguns vídeos que são sugestões de boas opções de vídeo para você entender um pouco mais sobre o universo maravilhoso que é a dermatologia estética e os procedimentos que a gente faz é ficou à disposição para tirar dúvida espero que você tenha apreciado se você gostou compartilha com seus amigos se inscreve no canal a gente vai mandando informações de tempos em tempos sem encher muito sua paciência de uma maneira bem suave light mas com o intuito de te informar esclarecer e ensinar obrigado